Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caralho, acabei de matar o amiguinho deles eles foram embora tipo no meio estilo foda-se mano Não queria ficar aqui mesmo. Não queria ficar aqui mesmo. Não queria ficar aqui mesmo. Não corra não. Agora o bom é que eu não preciso nem lutear, matou e já lutei automático. Que delícia, cara. É possível dar essa pele pra esse daqui? Não precisa, mas bora fazer aqui. Não. Isso não. Eita. Você viu lá o dano voador a dois pés no peito dos outros e derrubando até a plateia? Não. 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 Eu nem vou precisar matar todo mundo para terminar o local. O guarda inútil do cara, eu entro aqui e roubo o bagulho do lado dele e ele nem passa. Imagina como é que quer os seus bonecos decorativos, como um bonequinho de voodoo né. Como assim o crocodilo está em baixo? Que viagem é essa? Quem queria mesmo? Tem soldado aqui né? Que lugar repugnante é esse? Ele fede a morte. Deuses são corpos desmantelados e desfigurados. Colchões e luxo parecem ser assentos de algum tipo de teatro. Olá? Quem está aí? Por favor me ajude! Quem se sentou aqui foi bem tratado. Okay. Cofiça. Cofiça. Minions etc, boneco de voodoo né? Aí já vou te avisar, não é pra meter prego na parede não viu pô, tá avisando logo, então se for inventar de pregar seus bonecos de voodoo, acha uma madeira por aí, mas não vai ficar na parede não. Acabaram os espetáculos do Embossamador. Que extravagância, o Embossamador está ganhando muito dinheiro. Embossamador está ganhando muito dinheiro. Não posso matar essa criatura sagrada, é melhor ficar longe. É, não posso matar mesmo não, o bicho é revoltado, ele não está tomando flechado, não está nem estimulando Está caindo uma coisa quente? Está caindo uma coisa quente? Fica aí, o combo não está dando certo Agora foi Só lamento, não queria te matar, mas sabe como é que é Primeiro fala mais alto A porra, o cara só tomou um combo Amigo, eu te embalsamo com a morte Não corra não Lutem juntos Um homem doente, seu mal chegou Que os deuses lidem com os que assistiram aos espetáculos Agora, cadê a missão principal? De novo Agora o lagrima de Sobek é a principal Não, o lagrima de Sobek é a secundária Que soldado é bom de corrida, hein? Não, e não Ai ai, então um km de distância do objetivo E é que eu não consigo chamar, mas não venha para montar Quem foi que falou isso? Caralho, com uma guarda dessa que tá aí, acho que é melhor eu andar sozinho. Tá cor maçã ali, tá pressionando acho que 10 vezes. Vamos lá, vamos lá. Vou jogar aqui agora, equipamento. Vamos lá, vamos lá. Tá faltando as pedrinhas que eu não sei onde que acho. Ali provavelmente vai ter mais algum templo, alguma coisa afundada, né? Aqui já. 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 O que é isso? Ah, o tesouro estava em terra, é por isso que eu não estava achando ele. Bom, tem um cara levando madeira ali, mano, é sacanagem roubar um cara que está levando madeira, será? Eu preciso ir embora daqui! Sim, 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 sim. Não é isso aí, seu corpo! Que belezinha! O cara está fazendo muito rápido. Cadê minha montaria, cara? Que ela desapareceu e não aparece mais, pelo caralho! Aquele pássaro bizonho! Nossa, está molho uma! Deixa eu salvar o zero ali! Aquela bíblia ali está carregando alguma coisa, sempre carrega! Não tem uma camada, você não sabe o que ele está fazendo. É um cara, o que ela tem que se enviarde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? olha que estão vindo em direção, está pedindo para ser roubado, hein amigo? não corra não, meu camelo corre rápido falei que não adiantava correr, que meu camelo está mais para um ladrão nada eu apenas estou me apropriando de algo que já é meu, só que o cara não sabe oi 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 eu melhor Vamos lá. Caralho! O crocodilo tá de K9, mano! Sai da água, se na água, esses bichos que eles conseguem me travar e me matar rapidão. Nada que deu ruim, nada que deu ruim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, tem um grandão ali, ó. Eita, ali é um líder. Vou matar logo ele, porque ele ainda tem uns 12. Vamos lá. 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 Ah, pô, só martelado, ó. Ah, é 10 que eles carregam. Tá, beleza, agora onde fica a minha missão? 400 metros, tá longe pra porra. Tá de satanagem, viu? Na hora que eu acho que eu vou conseguir ir embora, tem mais um. Deixa eu até ver se eu já não peguei o suficiente de couro duro aqui. É, falta bastante couro duro ainda. Ah, perdi a embarcação. Não? Você quer pegar fogo? Lá está o celeiro que o Rotérfes mencionou. O crocodilo deve estar lá. Tá, tá, psico. Eu ia levar o corpo com o crocodilo até lá. Devo tomar cuidado. É, os soldados não estão de brincadeira não, viu? É um vacilo meu. Eu vou conhecer seja lá qual foi o deus da morte. Eu acho que é a Noob, né? Ou a Noob da restrição. Então, vou me rodear aqui. Opa! Nem queria! Tem mais um ali, né? Cadê? Tchau. Aparentemente esse nível 29 está sozinho no rolê. Tem ninguém pra perder. Aí vem a dúvida, esse cara estava procurando quem? Olha o rato aí Hum, cheiro de fonte de queijo Anubis, né? O Deus da Morte Hum, cheiro de fonte de queijo E morreu E as últimas palavras dele foram Parece um babuinho Tem que botar isso na lápide dele Hum, chamando o Matinho Caralho, essa daqui deve ser a maior base que eu já vi até agora Puta, que parou a minha ex-amiga ali Essa história você já conhece, né Evandro? Pode que seja leal Desde que nunca me decepcione Sim, senhor Quem sabe É esse o luxo que você queria? Sabia que viria, velho amigo Talvez fosse o meu destino morrer pelas suas mãos É isso que você diz assim, é os mortos? Nem se lembra daqueles que matou Ela era filha de Renoth e Rotefress A Renoth era teimosa demais Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças Você destruiu famílias Fiz o que tinha que fazer Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenic E vou destruir todos os iguais a você Mas por hora, só o que importa é que você matou, Xadja O nome dela será a sua última lembrança Xadja! E quais eram as opções? Caralho, o que aconteceu aqui, doido? Xadja, foi nada agora Vem lá agora Preciso de você Tem uma van na entrada Ah, droga Uma van? Ai, o que você tá... Esqueça a Aya Abre o cego está aqui Eles devem ter descoberto que... Ah, merda Fodeu E? Merda Estão aqui também Certo, Lenny, escute Eu te conheço Sei que vai conseguir sair Peguei aquela lâmina que achei Ótimo Mal Mal Ah, não... Ah... 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 Uh... Ah... Tenho que fazer isso. São eles ou eu. Não, não, por favor. Não! Dê, não, Dê. Não, não. Não, não, não. Vá se fuder, Abstergo. Vou nisso até o fim. Se você está ouvindo isso, você trabalha na Abstergo e eu estou morta. Me faça um favor e deixe a Sofia Ricken ouvir isso. Meu sonho era trabalhar no projeto Ânimos. Eu esperei 12 anos. Esperar não me levou a nada. Construí um Ânimos que me deixe acessar a memória de qualquer um, mesmo que não seja meu ancestral. Até testemunhei as origens dos assassinos. Artefatos, tumbas que só as lendas falam a respeito. Eu achei eles. Ao me matar, você perdeu todo esse conhecimento. Entendo o porquê de você ter me matado, mas precisava ter matado a minha melhor amiga. Porque ela... Eu devia mesmo ter te escutado. Ah tá, provavelmente eu vou voltar morrendo, né? Eu estava pegando fogo. Tá, provavelmente eu vou voltar. 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 O que é isso? O que você está fazendo aqui? Matei todos os Naked Yadeth. O Apolodoro deve ser informado. A Heracleion. A Heracleion. O Apolodoro. A Heracleion. O Apolodoro. A Heracleion. O Apolodoro. O Apolodoro. Quatro tesouros ainda Eu só tô na dúvida de uma coisa, será que aquela minha amiguinha contou como morta ou não? É, quebrei os vasos na luta, mas a grande pergunta é, ela morreu ou não morreu? Até onde eu via ali, ela tava pegando fogo Opa, essa questão de carbono eu preciso dele Bom, agora falta um capitão e duas coisas Tá, chega o último capitão Cara, agora eu só fiquei na dúvida mano, será que eu matei aquela menina ou não? Não vai dar certo E aí E aí E aí É ótimo criar o da espada dupla O quê? Porque é mais difícil matar no controle E aí 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 Ah, ainda falta dois tesouros, mas cadê? Não saia daí! Cara, esse jogado perfeito é pegar esses caras aqui. Sim, a vida dela tava bem cheia, mas a questão é, você já viu o tanto que fogo dá dano nesse jogo aqui? Tava eu e ela dando fogo. O cara deu um mortal pra frente! Não vai porque os inimigos! Aí está você! E aí? O que é isso? Mano, cadê essa porra desse último tesouro velho? Daqui a pouco eu já matei todo mundo desse lugar aqui e não achei ainda. Olha a impressão que eu já entrei aqui antes. Ei! Que? 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 que senhora do casarão está morta já não sabe de nada inocente o cara está puto ali que eu matei a mulher, cruzou os braços e está brabinho agora sim eita agora fudeu eu até consigo matar ele, mas brigar com esse cara aí é foda que eu não posso errar um golpe o cara pune até a alma quando você erra os golpes nele cadê a montaria? aqueles cara da arena lá parece brincadeira de criança comparado com lutar com esse cara aí vai morrer porém vou te enterrar nas pedras Caralho, ele me pegou em cima do muro. Para de se meter numa briga que não é sua, seu condo do caralho. Desmoronar em cima de você! E aí? O que é isso? Queima, sua puta! Olha lá, pão fogo, dá um dano da porra, velho Uma chave marcada com um olho de olhos? O que será que há? Para de correr, carai! Ainda tem baitola atirando em mim Fica em linha reta para mim, por favor Até parece que eu mato um cara que é caçador de recompensas, não vou matar um monte de bosquinhos em cima do cavalo né? Fica em linha reta Cadê? Que inventário Chave da prisão Uma pesada chave tomada de pescoço de ceteto Lembra que eu estava com isso ainda Inclinada Fungo de pedra Raio de esperança Que grande Cara, nem sei onde foi parar a carta que o... O cara tinha me dado, a bugiganga Bom Vou terminar por aqui dando quatro horinhas Tô jogando nove horas por dia né? Cinco de manhã e quatro até a noite Bom, vou parar por aqui mano Amanhã eu dou uma continuada aí Mas por hoje é só Deu pra matar bastante aqui né? Pode tirar uma coisa aqui Dependendo Nós... É... vou dar uma arrastada aqui Fazer esse... Hum... Essa missão aqui acaba com o bagulho Vou pegar logo o 32 E dois Ih cara é bagulho tá do outro lado do rio aí não é? Fudeu Tu vai cair daí velho Tu vai cair daí velho Caralho Olha só Esse manja de desequilíbrio viu? Você aí pare Ah... Esta área é restrita Essa área é restrita Essa área é restrita Ah... Ah... Descrito meu ovo Já passei por aqui três vezes Quero ver se eu passo Eu deixo muito curto Largado no chão Que nem bosta Você aí... Pare Ó... Amanhã nessa área aqui eu tô vendo que vou ter vários e não só um secundário pra fazer Vão... Alto! Não saia daí! Esse rapaz... Profanou os deuses A punição deles será um exemplo e uma expiação As maus deles... Ah... 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 Só tapa na careca Caralho... Sacanagem mano... Só tapa na careca... O que o rapaz fez pra merecer isso? Isso não tem nada a ver com você! Saia! O rapaz vai ter o que ele merece! Eu sirvo a Sobeck! Eu sirvo a Sobeck! Eu sirvo a Sobeck! Eu sou seu escravo! Rapaz! Do que você foi acusado? Eu fui acusado... De transportar dois Sobeck's de ouro para Crocodilópolis Fora do porto meu navio afundou perto do farol Quase me afoguei! As estátuas foram perdidas! Eu não roubei nada! Silencio! E você... Para trás Sarreti! Ei! Não me ameace Neb! Eu sou um Medjai! Se ele estiver falando a verdade... Vou encontrar seu Sobeck's de ouro! Se estiver mentindo... Ele é todo seu! Preciso ver o grande navio Octohem! Vejo que você tem as marcações da velha Siwa! É um brasão de Medjai de verdade? Por quanto você venderia a ele? Siwa é minha terra natal! E ele não está à venda! Tudo está à venda aqui! Você devia visitar o Mercado do Vale ao Leste! Eles têm tesouros de rio e algumas coisas falsas! Aqueles são de verdade! Me interessaria por qualquer um que venda tesouros verdadeiros de Siwa! Tem certeza que não quer vender o brasão? Não importa! Procure a barraca embaixo dos ninhos de pássaro! Você vai me agradecer! Valeu pela informação! Eu vou tomar essa missão aqui só para pegar os 52 logo! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Putz! Tinha uma missão... Caralho! Espera aí! Eu fiz merda! Espera aí! Espera aí! 22 horas! Dá para fazer amanhã! Aquele moleque lá só manda missão é temporária! Tem. Espera aí! É temporária! os mortos. Você não teme os deuses? As almas deles serão amaldiçoadas para sempre. Eu lamento fazer isso, mas não tenho escolha. Os próprios deuses afligiram eles com a pestilência. Os mortos devem ser queimados para salvar os vivos. Que pestilência? Alguma praga? Não tenho certeza. Os idosos começaram a adoecer. Crianças morreram apertando a barriga em agonia enquanto os pais olhavam sem vida de suas camas. Isso seria cruel. Até para o deus mais curioso. Ninguém se importa conosco. Qualquer ajuda seria uma benção. Em Faion, os pobres não valem nada. Quero que sua mãe venha comigo? Meus filhos, a sua fome é conhecida. Voltem-se para sobre, que se alimentem. Não há nenhum sinal de praga. Eles comiam na cozinha de caridade no mercado. Mas os soldados começaram a perturbá-los. Comerciantes gregos diziam que eles atrapalhavam os negócios. Nossa, bela bosta trancar esse portão aí, viu? O muro dessa altura. Tá, já descobriu o que que era. Uma coisa que ofereceu um caminho. Embora a comida seja humilde, ela dá a vida. E fale sobre a comida que você come. De onde ela vem? Um comerciante faz para os pobres aqui. Não é muito, mas é alguma coisa pelo menos. Somos grafos. Você pode provar um pouco se quiser. Pelos deuses, não. Não sei como você aguenta. Preciso falar com o comerciante. Onde encontro ele? A casa dele fica ao sul do mercado da cidade. Posso te levar lá. Vamos visitar esse comerciante. Mostre o caminho. Que soube que te recompense pela ajuda. Ai, mué, vai logo, porra. Enrolando pra andar. Passei por muitas fazendas próximas. Eu não vou dar uma bicu na bunda dela, sou do mal. As pessoas daqui parecem estar indo bem. Por que há tantos pobres? Ah, sim. São fazendas gregas. Os gregos pagam menos impostos. Então prosperam. Enquanto isso, fazendeiros egípcios são expulsos de suas terras aos poucos. O que acontece com a terra quando fazendeiros saem? Quando os donos morrem, a terra é liberada por lei. Se for boa, os gregos tomam. Se não, o deserto toma. Seja como for, os egípcios são deixados para morrer. Como é que for gado que empurra todo mundo, mano? Seja como for, os largos tomam. A menina ali, a menina ali. Até os gatos daqui parecem melhor que os pobres. O dono obviamente tem posses. Parece que nem todos os egípcios são iguais. Alguns são mais iguais do que os outros. Caralho, a mulher também pula nos muros que nem eu, doido. Isso é péssimo. As pessoas não estão doentes à toa. E quem faria isso? É hora de conhecer esse comerciante venenoso. Dê a ele o gosto da própria comida. Como posso ajudar? Essa é a minha casa. Está perdido? Você pode me explicar por que você tem envenenado os pobres? Imagina que você queira tomar as terras deles. É fácil se estiverem mortos. Você fala da confusão na periferia? Seja lá o que você ouviu, garanto que você entendeu errado. Faça o que posso para ajudar. Eu vi a sua cozinha, comerciante. Eu sei o que você está fazendo. E vou me certificar de entregá-la à justiça. Ah, entendi. Bom, isso muda tudo. Agora, você está invadindo. E eu tenho o direito de me proteger. Homens! Tadinho, vai morrer os três. Não vai dar dois minutinhos de porrada. Se você fosse sensato, eu não precisaria fazer isso. Podíamos ter resolvido tudo. Cinco segundinho em violência gratuita resolve muita coisa. Esse comerciante estava matando os pobres por terras. Seu amor por dinheiro era uma doença. Faiun não vai lamentar. Os mortos podem descansar. Os corpos não serão mais queimados. Um ponto de habilidade chega para pegar alguma coisa aqui. Espera aí, deixa eu ver. Eu nem sei qual é o nome dos equipamentos que eu uso. Estou usando o arco do quê aqui? Arco... Eu uso um arco leve. Deixa eu ver se é guerreiro. Caçador. Predador. Que leve. Ah, também não dá. Dez pontos. É, está um diálogo... Foi pacífico, pô. E aí, eu estou tranquilão, cara. Estou numa nice. A mina também está numa nice. Está todo mundo numa nice. Foi um diálogo tranquilo, pô. Ninguém se machucou, cara. Ninguém se machucou. Quem fala que não está mentindo. Mas é isso daí, mano. Amanhã eu continuo. Amanhã eu vou jogar mais algumas horinhas, né? De manhã, porque o jogo aqui já passou do... Acho o jogo que já passou das 30 horas. Só acho. Despeio de nada. Vai estar isso daí. Valeu, falou. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho